Como você está vendo a seleção brasileira nos últimos anos? Você acha que aqueles grandes jogadores, aquelas seleções que você tinha, jogadores que podiam decidir o jogo a qualquer momento, esse momento do futebol brasileiro passou? Passou. Em relação à nossa época, sim, passou. Na nossa época, eu me lembro que... Eu falo para o meu grupo até hoje, nos clubes, nos clubes da nossa época, tinha sempre quatro, cinco grandes jogadores, craques. Tanto é que muitos torcedores iam ao Morumbi, ao Mineirão, ao Maracanã, não só o time deles, mas ver o adversário também, cada qualidade. Viam os jogadores, né? Tinha jogador que chamava público. Exatamente, para ver os jogadores de ambos os lados. E sempre casa cheia. E aí, você olhava para o treinador, o treinador, na maioria deles, na maioria, eles eram chamados de burros. Porque eu só podia comer o K22, era muito craque de fora, muito craque. E aí, o treinador tem que ir pela cabeça dele. Hoje em dia, também, jamais o treinador vai agradar todo mundo. Ele vai desagradar algumas pessoas. Agora, se tratando da nossa época, que eu falo que tinha muito, muito mais craques que você viu. Já que você falou na nossa época, já que você falou umas três vezes, na nossa época, na nossa época, como era a nossa época? Como foi as nossas eliminatórias em 1985? Aquele grupo, aqueles momentos, os treinamentos, os jogos? Pô, maravilhoso. Só que eu olhava para um lado, craques. Olhava para o outro lado, craques. Olhava para o outro lado, craques. Olhava para a televisão, outros jogos, craques que não estavam ali com a gente. E eu te carregando. Você lembrou bem. Eu te carregando. Agora eu vou falar. Eu te carregando. Domingo à noite, no Fantástico, tem os gols do Fantástico. O Renato cruzava a bola e eu fazia o gol de cabeça. Se eu não fizesse o gol, o Renato não ia aparecer no Fantástico, porque não tem cruzamento do Fantástico. É só os gols do Fantástico. Então, eu projetei o Renato mundialmente. Tem que reconhecer isso. Agora, pergunta para ele. Sem os cruzamentos, ele ia estar no Fantástico também. Não ia estar lá, pô. Não ia estar lá. E o que era mais difícil? Fazer a jogada do gol? Está ali próximo do gol. Era a cabeçada, gol. Agora vai lá. Driba o adversário. Olha, levanta. Eu não cruzava para ele, não. Não cruzava para você, não. Eu te achava. Não se mexe aí, não. Toma. Toma. Faz.